Nesse vídeo, vamos falar a respeito deles, galera, que estão chegando os próximos contratos selecionados, galera, isso mesmo. Na próxima quinta-feira, chega aí os contratos selecionados novos, né? Porque é quando acabam os contratos selecionados que estão aí em vigor, beleza? Dito isso, galera, a previsão é de Clube Icons, isso mesmo, galera. Clube Icons são aqueles jogadores que têm já uma identificação com o clube e bastante tempo com determinado time, beleza? E aqui é o caso de alguns jogadores que eu vou citar nesse vídeo. Não quer dizer necessariamente que esse jogador vai vir, mas é uma possibilidade que se encaixa dentro do tema da box de contratos selecionados, Clube Icons. Começando ali, galera, com o Mohamed Salah, que está aí naquele sai-no-sai do Liverpool, provavelmente vai sair, né? Depois da saída do Klopp também, vai haver aí um desmanche, digamos assim, na equipe do Liverpool. Então, Salah aí, galera, pode ser a última cartinha do Salah no game, beleza? Próximo jogador, galera, Rubem Dias, depois que veio do Benfica, galera, se identificou muito com o Manchester City. Já está aí há várias temporadas e está jogando muito no Manchester City, titular absoluto e capitão. Ele, galera, depois da saída do Harry Kane, Sonaldo, já está há bastante tempo aí também, galera, na equipe do Tottenham. Capitão também pode vir. Marcus Rashford, ultimamente, vem perdendo espaço na equipe do Manchester United, mas tem uma identificação imensa pelo Manchester United, né? Foi revelado pelo Manchester United e até o momento, galera, vem sendo aí seu clube principal, né? Diversos clubes aí têm interesse no Marcus Rashford, porém, ele vai ficando e ficando. Daniel Carvajal, galera, isso mesmo. Carvajal há muitos anos, em muitas temporadas aí no Real Madrid. Também, né, quando está em campo, pega a braceleta de capitão. Enfim, Carvajal seria uma possibilidade. Também temos ali o Mictarian, pela equipe da Internacional. Temos também ali o Lucas Torreira, que depois foi para o Galatasaray e se firmou, né? Lá no Galatasaray. Temos o Eder Militão, que voltou de lesão, então pode ser uma possibilidade. Temos ali o Mário Rui, galera, pela equipe do Napoli. Temos ali o Joey Hart, pelo Celtic. Temos um Timber, galera, isso mesmo, pelo Fainaut. E, para fechar ali, o Hakimi, né, galera, pelo PSG. Desses daqui, galera, que eu mais acredito que se a Konami lançar uma clube Icons dessa que pode vir aí, né? É difícil vir tantos jogadores bons assim, né? Mas, eu diria ali, galera, que um Salazinho aí, a Konami deve mandar como se fosse uma espécie ali de despedida, né? De homenagem para o Salah. Também tem ali a possibilidade do Eder Militão, que está voltando de lesão, então já fica em evidência, né? Então pode pintar aí também. Temos ali o Rashford, por ser clube parceiro. O Hakimi, talvez não, né? Porque chegou uma box aí, recentemente, com o Hakimi aí, grátis, né? Então eu acredito que não venha. Mas, enfim, não quer dizer que ele não venha. Porque o Bukayo Saka veio como POTW e também está na box de Épico, né? Aqueles destaques, highlights, que vem juntos com os Épicos. O Bukayo Saka também está lá, né? Então isso aí não é empecilho nenhum para o jogador vir em duas boxes diferentes na mesma semana. Beleza, galera? Dito isso, galera, qualquer novidade, qualquer atualização, eu trago para vocês. Lembrando, galera, que o bom dessa box Clube Icons é que sempre quando vem uma box Clube Icons, vem outra box junto, né? Então isso é muito interessante. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, os próximos episódios e as próximas atualizações, né? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Tchau, tchau.